Música Mês de julho, férias escolares, as crianças estão aproveitando, o maridão está em casa também e você não conseguiu viajar porque está sem carro? Está perdendo tempo, passa aqui na Zurique Veículos porque nós temos as melhores ofertas do mercado para você. E quando eu digo melhor oferta, é a melhor mesmo, né Felipe? Não é qualquer ofertinha não por aí que o pessoal encontra. Aqui na Zurique são as melhores ofertas do mercado de Campinas e região comprovado, pode pesquisar que aqui é o melhor lugar. Vamos conferir essas ofertas então, porque o povo não quer saber de papo não, o povo quer saber de preço bom, Felipe. Vamos conversar, e vamos conversar nesse carro espetacular que é uma Tucson 2012, impecável, único dono, o carro está em estado de zero quilômetro, com apenas 19 mil quilômetros rodado esse carro. Olha que carro bom para viajar. É um carro espetacular para a família, é um carro muito novo. Esse carro está por apenas R$ 54,990, não tem no mercado, pode pesquisar, é a única em Campinas. Qualidade, está em bom estado. Qualidade em excelente estado e preço baixo. Mais oferta, Felipe? Vamos lá, o próximo é uma Land Rover Freelander 2005, seis cilindros, uma máquina 4x4 com capota removível, um carro espetacular, para quem conhece, é um... Carro do sonho, é uma Land Rover, né? É uma Land Rover, tá? Esse carro de R$ 44,990, uma super oferta para cliente portar o Auto Shopping. Por apenas R$ 39,990, você vai desfilar de Land Rover. De R$ 44,00 para R$ 39,990. Só para cliente portar o Auto Shopping? Somente para cliente portar o Auto Shopping. E linda a cor dela também. Maravilhoso carro. Maravilhosa essa cor. Tem mais oferta, Felipe? Próximo carro, uma EcoSport 2005 XLS 1.6, quatro pneus novos. Está na garantia ainda dos pneus, viu? Pode mostrar ali que os quatro pneus novinhos, garantia de três anos. Está esse carro de R$ 24,990, somente para cliente portar o Auto Shopping R$ 23,990. Muito, muito desconto, gente. Aproveita, porque é um EcoSport, é um carro ideal também para a família, quem quer sair, quer ter mais conforto, levar as malas, é um carro de qualidade, né? É isso aí, um carro completinho, espaçoso, ideal para a família e para quem quiser curtir um carro bacana. Só cliente portar o Auto Shopping tem aqui na Zurique Veículos. E esse carro aqui está com um preço, eu acredito, espetacular. Sempre espetacular na Zurique Veículos. Classic LS 2014. O carro pode se falar que é zero quilômetro, com apenas 11 mil quilômetros rodado, estado de zero. O carro não tem um detalhe, único dono, impecável, tá? Esse carro, ele tem direção hidráulica, trava elétrica e airbag, tá? Você vê aí no mercado, tem anunciado aí na internet, na faixa aí de R$ 26 a R$ 27 mil, um carro desse daqui, tá? Aqui na Zurique Veículos vai pagar apenas R$ 24.990. Pode pesquisar, não tem preço melhor. Posso checar? Pode pesquisar. Aí sim que é bom, né? A gente vem aqui na Zurique porque a gente sabe que é uma loja de qualidade, uma loja de confiança. Tá aí carro, o único dono, tá esperando o que pra comprar, gente? Um Classic, um carro básico. A gente vê aqui de pertinho, tá em excelente estado de conservação. E não é só ele, não. Todo esse estoque que você tá vendo aqui, ó, você pode encontrar aqui na Zurique e também no site. Clicar seminovos.com.br. Tem o site da Zurique também, né, Felipe? Clicveículos.com.br, lá tem todas as ofertas, atendimento online até às 7 horas da noite disponível pra você, cliente. Você que tá em casa, tá achando que é só seminovos que tem aqui? Não é não, tem carro zero também. Olha esse Uno que o Felipe preparou hoje pra gente. É isso aí, temos toda a linha de zero quilômetros aqui na Zurique, pode consultar a melhor avaliação do mercado. Isso você pode ter certeza, pega a sua cotação, traga aqui pros nossos consultores, que com certeza vamos encontrar o melhor negócio pra você em carro zero quilômetro também. Só pra você ter uma ideia, Uno Vivace, zero quilômetro, completo, ar, direção, vidro e trava elétrica, tá? Esse carro, você pode pesquisar aí preço de mercado que o pessoal vende por aí, na faixa aí de 30 mil. Tem seminovo com baixinha quilometragem aí por 29, 28. Aqui na Zurique, documentação grátis, carro transferido pro seu nome, tudo pago IPVA, tudo pago certinho, 2014, por 26.990. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, essa oferta tá imperdível, é um carro zero, a cor tá linda, super esportivo, super moderno. Mas se eu tô com dificuldade, por exemplo, tô sem grana, grana tá curta em casa, eu tenho um carro, quero trocar, você compra meu carro? Com certeza, compramos carro, pagamos à vista, pode vir com seu carro, a gente faz avaliação na hora, acertou o valor, foi no cartório, reconheceu firma, pagamento na hora, à vista. Tem desculpa, né gente? Tem que vir pra Zurique Veículos. A gente vai mostrar mais oferta pra você? Zé, chega mais porque o estoque da Zurique é grande e eu disse no começo do programa que a gente tinha oferta imperdível, as melhores de Campinas. Mas agora o Felipe vai dar a maior prova disso, que é a melhor mesmo, não é conversa não, não é conversa pra boi dormir, né Felipe? É isso aí, pode pesquisar. Clio 2011 1.0, impecável, não precisa nem falar, 2011, baixa quilometragem, impecável carro. Cor linda. Cor maravilhosa. Lembrando que todos os carros aqui da Zurique Veículos, antes de entrar pra loja, é feito uma perícia cautelar, tá? Não trabalhamos com carro de leilão, não trabalhamos com carro recuperado de modo algum, todos os carros com laudo cautelar aprovado, tá? E esse carro 2011, você pode pesquisar, aqui não tem conversa, pode pesquisar na internet, o mais barato que tem aqui em Campinas, tá anunciado a 18 mil reais, tá? O mais barato. Certo. Aqui na Zurique, você vai pagar apenas 15.990 nesse carro. Aí sim, eu gostei. Ou sem entrada, 499, isso não existe, pode procurar, é só aqui na Zurique Veículos. Sem entrada, parcelinha? 499, num Clio 2011. Aí fica bom, né gente? Viu como é fácil? Quem quer vir pra Zurique Veículos, como é que faz? Onde fica a Zurique? Estamos localizados bem próximo ao Balão do Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 177, é pertinho do Balão do Castelo. Quem é de Campinas sabe, você que não é de Campinas também já tem ponto de referência. Telefone, Filipe. 3368-7007. 3368-7007. Viu como é fácil? Você passa aqui pertinho do Balão do Castelo ou então liga pra gente. Zero quilômetro ou seminovo é aqui na Zurique Veículos. Você que tá acompanhando a programação do Portal Autoshop, quer sair do seu carro mais compacto, quer um carro sedã, quer um carro mais confortável, um carro maior e acha que não consegue? Aqui na Zurique Veículos você consegue sim. O Filipe tá aqui pra trazer um monte de oferta pra gente, né Filipe? É isso aí. Vamos começar então? Vamos começar, tem várias opções de sedã, automático, mecânico. Vamos começar com esse lindo Corolla XEI automático 2005, carro completo com couro, espetacular, carro muito novo, tá? Esse carro tá por apenas R$ 24.990, você sai de Corolla automático 2005. Quer dizer, com menos de R$ 25 mil eu saio de Corolla. Automático. Lindo, lindo, gente, maravilhoso esse carro, perfeito e um precinho muito bom. Tem mais oferta, Filipe? Próxima oferta, um outro sedã automático, um carro espetacular também, um Kia Cerato, mecânica dele, show de bola, carro completo, automático com couro, tá? Um Cerato 2008, esse carro de R$ 26.990 por apenas R$ 24.990. R$ 24.990? Vou fazer um preço melhor, cliente Porta Auto Shopping R$ 23.990, o mais barato. É assim que eu gosto, tem que ser assim, gente. Filipe faz oferta e faz aqui na hora. E é um Kia, né, Filipe? Nós estamos falando de um carro de qualidade. Com certeza, pode vir conferir um carro maravilhoso, carro banco de couro, por dentro o carro é espetacular. Pode vir dar uma olhadinha que com certeza você vai gostar. Só não esqueça de falar que é cliente Porta Auto Shopping. É importante lembrar. Não é pegadinha, não é conversa fiada. Pode entrar no site da loja, você vai ver que o carro tá pedindo R$ 26.990. Se chegar aqui e falar que não assistiu o Porta Auto Shopping, não tem desconto. Então lembra, você tá acompanhando, fala que viu o Filipe aqui no Porta Auto Shopping. Agora, se você não quer um sedã, quer um carro menor, mas que também dá pra acomodar toda a família, todos os filhos, esse C3 é um carro interessante, né, Filipe? Com certeza, um C3 1.4 Flex 2008, completinho, com ar, direção, vidro e trava elétrica, motor 1.4, carro maravilhoso. Esse carro de R$ 21.990, por apenas R$ 19.990. Muito bom, de R$ 21.000, por R$ 19.990. E se eu não tenho, se eu quero parcelar, as condições são facilitadas, Filipe? Como é que funciona? Com certeza. A entrada você pode facilitar no cartão de crédito, tem até seis vezes sem juros, tá? Pegamos sua moto, seu carro mais antiguinho, pode vir que a Zurich pega tudo na troca. Pode trazer aqui a melhor avaliação no mercado. Tem mais oferta, Filipe? Próxima oferta, um Polo 2003, olha que Polo maravilhoso, 1.6 completinho também. Nesse calor, carro sem ar, não tem jeito, né? Não tem condições. Ar, direção, vidro e trava elétrica, 1.6, de R$ 17.990, vão fazer um preço campeão desse carro. Por apenas R$ 16.500, somente para cliente Portal Autoshop. Assistiu Portal Autoshop, por quanto sai esse Polo, Filipe? Repete, porque é até difícil de acreditar. R$ 16.500. Para você que é cliente Portal Autoshop, e a gente não para por aqui não, tá? A Zurich, a Zurich ultrapassa nas ofertas. O Filipe hoje acho que não está muito bem, né, Filipe? O Filipe está fazendo oferta sem parar. Você viu a oferta que eu coloquei, abaixa a oferta ainda. Abaixou a oferta, estava no papel, gente. Ele abaixou para você que está acompanhando a gente agora. Eu quero mais então, agora folguei. Quero mais. Próximo é um Golf maravilhoso também, automático, completo, com roda de liga, tá? Esse carro pode vir conferir, o carro não tem nenhum detalhe, tá? Esse carro, por apenas R$ 23.990. Esse Golf em perfeito estado de conservação, gente. Automático, conforto. Uma cor linda, preto, um carro chique, para você ficar tranquilo, para não ter problema com mecânica, para não ter dor de cabeça em casa. Com certeza, pode vir dar uma olhada que você vai gostar. Mais oferta, Filipe? Próxima oferta, uma oferta campeã também da Zurich Veículos, Palio e Candy Adventure. Um carro maravilhoso, espaçoso, 1.8, completo, ar, direção, vidro, trava, roda. Se for falar todos os opcionais, a gente fica o programa inteiro aqui dela, tá? Esse carro está anunciado por R$ 26.990, tá? Somente para cliente portar Auto Shopping, R$ 24.990 e transferência grátis. Maravilha, Filipe. Quem quiser vir até a Zurich Veículos, como é que faz para chegar até aqui? Bom, estamos localizados bem próximo ao Balão do Castelo, pertinho mesmo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 177. Telefone? 3368-7007. E aqui na Zurich Veículos também temos parcela baixa para você, cliente portar Auto Shopping. Sempre separamos, pode conferir, todo programa tem. Celta 2009, olha que Celta maravilhoso. 2009, economia e preço baixo, com apenas R$ 2.900 de entrada, apenas R$ 2.900 de entrada. Lembrando que facilitamos em até seis vezes sem juros no cartão. Lá pegamos sua moto, para de tomar chuva, passar frio, R$ 2.900 de entrada, parcelinha de R$ 449, você sai de Celta 2009. O que eu gosto aqui na Zurich é porque quando fala que a entrada é pequena, é baixinha, é porque é mesmo, R$ 2.900, você pode ter o seu próprio carro. Você que está andando de moto, você que está andando a pé, olha que oportunidade de você ter um carro para você usar e ficar tranquilo em casa. Quero mais oferta, Filipe. Com certeza, a próxima oferta de parcela baixa aqui da Zurich Veículos, separando para você, um Palio 2006 Flex, com ar-condicionado, carro espetacular, economia, motor fire, um carro muito bacana para você. Parcela, essa parcela é de arrebentar. R$ 2.900, como sempre, entradinha baixa, lembrando que parcelamos em até seis vezes no cartão de crédito, pegamos a moto, é muito baixo. R$ 2.900, pega mil da mãe, da tia, vai conseguir essa entrada. E 48 parcelinhas, é 48, não é 60, de R$ 399, é só aqui na Zurich Veículos. R$ 399 a parcela? Parcela de moto, você vai sair de Palio 2006 Flex, lembrando que ele tem ar-condicionado. Muito mais conforto, muito mais tranquilidade. Filipe, obrigada. E quem quiser passar aqui na Zurich Veículos para conferir tudo isso de perto, onde é que fica? Bom, estamos localizados bem próximo ao Balão do Castelo, pertinho mesmo da Torre do Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 177. Telefone? Telefone 3368-7007, site zurichveículos.com.br. Todas essas ofertas também no clicasseminovos.com.br. Passa aqui na Zurich Veículos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho